E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Mais um corte da CPI do Board Games do Top 50 do Ludopedia. Eu convidei o Gustavo do Gambiarra Podcast e o Rafa do Lost Talking CorujaCast pra gente definir se tá bacana o Top 50 do Ludopedia ou não com aquela regra que vocês já estão acostumados da CPI, baseada em nada. Simplesmente pela diversão e pela zoeira. Mas antes de começar a falar o vídeo, eu tenho que dar um recado pra vocês aqui. Começou o Prêmio Ludopedia e na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath, na mídia audiovisual e na mídias sociais, redes sociais pra você fortalecer o Aftermath, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então vai na descrição do vídeo, clica nos links, vota a gente lá no Prêmio Ludopedia. E se você quer fortalecer a nossa criação de conteúdo, vai lá no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. E assim que você escolher um plano, você já entra no nosso grupo do WhatsApp e participa de sorteios mensais aqui no canal. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima no sul do Brasil, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra você. A Turnos, que faz umas bolsas iradas, inclusive que eu sorteio aqui no canal todo mês pra quem é apoiador e tá chegando a coleção nova aí, muito maneira, muito bacana. E a Grula 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha na confiança e compartilha pra jornada de divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa mete a máscara, até mais. Esse próximo, não tem nem discussão, se tiver discussão... Calma aí que a história é pra dar... Ixi, é uma tipo de agressão? Esse aqui, mano, tem nem troca de ideia. True Days, top 50 pra sempre. O melhor jogo de civilização e quem não gostou tá errado. True Days. Quem não acha True Days, top 50 pra sempre, não entendeu o jogo. Vamos lá, né? Rafael Coelho. O melhor jogo de tabuleiro que eu nunca vou jogar na mesa. True Days. As versões digitais dele são fantásticas. Eu tenho ele físico, mas já joguei mais o digital do que físico. É, acho que o meu ponto contra o True Days é só esse. Que a versão digital dele é tão boa, mas tão boa, que ela quase matou o jogo físico pra mim. Então eu acho que merece mais cair. Gustavo Lopes. Eu acho que ele só tá aqui porque lançou no Brasil. Porque se eu não tivesse lançado, o povo tava jogando o aplicativo. Caraca, não. Viajou. E esse jogo... O negócio matava pra arrumar esse jogo. Tanto que esse... Cara, é um jogo que eu vejo vender tanto no mercado usado, mas tanto porque o pessoal joga. Meu, é muito louco o jogo. Vamos dizer assim, a raiz do jogo, o core dele é muito top. Só que a implementação dele digital é tipo... Tem tudo ali. Tipo, a manutenção de rodada, a manutenção dos cubinhos. Esse aqui é o... Fala pra galera. Quem não conhece o True Days, ele tem uma manutenção entre turnos. Que você faz uma conta de recursos versus corrupção. Que é chata pra caralho de fazer manualmente. Muito chata de fazer manualmente. Cara, quando tu chega no aplicativo, ele te dá a resposta na hora. Isso é sensacional. Ele agiliza o jogo, ele agiliza o seu planejamento. Então, por isso que muita gente não joga mais ele no físico. Sim. Só joga ele no digital. Mas lembrando que esse True Days é a New Story of Civilization. Já é a segunda edição. A primeira edição bombou no Brasil do pessoal comprar lá fora. Em inglês. O cara fazia paystack, colocar nas casas. É. É uma loucura. A gente não entra nesse aí de... Ah, só porque foi lançado no Brasil, não. Ele já bombava aí. E tal, não sei o que. A questão toda é essa. As soluções eletrônicas do True Days, tanto no Board Game Arena, como na Steam, que tem as animaçõezinhas, cheio de sacanagem e tal, não sei o que. Eles atropelam a versão física de um jeito. Que eu tenho o True Days físico. E eu acho que eu nunca venderei pra ter o físico. Mas eu acho que eu nunca mais vou jogar a versão física dele, porque a física dele, o setup, essa fase de manutenção, né? A upkeep phase dele ali é assustadoramente. Esse é o ponto. É chato pra caralho. Nós estamos falando de board game ou de jogo digital. Então, a CPI é dos board game, né? Olha aí. O meu voto... O meu voto vai top 50 pra sempre, porque merece. Mas aí vocês podem votar à vontade aí, pô. Mas aí tem que colocar assim, versão física. Versão física. Aí o senhor vai explicar isso lá embaixo, no corredor, pra imprensa. Quando a imprensa for questionar o senhor, mas o senhor não votou contra o True Days? Aí você vai explicar. Faz uma nota aí, publica no Twitter. Faz o que o senhor quiser. Mas aí o senhor tem que botar a bunda na janela. Vote aí. Merece o Sky, tá? Merece o Sky. O cara tá comentando aqui no chat que se for assim, pode tirar vários boards e tem digital. Mas aí que tá. O True Days é o único jogo que eu conheço das pessoas que tem o jogo físico e falam eu não jogo mais o físico, eu jogo digital. Eu não vejo nenhuma outra implementação de um jogo que você é tão boa quanto. É absurdo, assim. É quase como, tipo assim, ele é um jogo digital. Ele não é mais um board game, né? É igual o pessoal falou, por exemplo, ah, tem a formação, tem aplicativo. Tem. Mas isso não substitui a vontade do cara de botar o jogo na mesa, entendeu? Eu acho que o caso do True Days é isso. Isso. Ele dá tanto, você tem tanta manutenção. Isso. O que é isso? É, não tem nada, né? Não tem nada no Terraform Mars que você vira e fala assim, porra, na versão digital isso aqui é mais... Muito melhor, né? Não, você... O Wing Spam também é lindo no online, mas... É, o Wing Spam no online, mano, tem as musiquinhas, os barulhinhos, é muito bom. O passarinho mexe na carta, é um negócio absurdo, ele fez demais. A gente ficou em que mesmo? Ficou em Top 50, merece mais Sky. Fez a primeira. Fez a primeira. Beleza. Então vamos abrir votação aqui, ó. TTA. TTA. Top 50. Lançado no Brasil. E merece mais Sky. Beleza. Votem em... Vamos puxar aqui o próximo. Votem no board game, não no digital, hein, gente? É, ou no físico. Votem com o seu coração. Pô, tanto que ele tá a 383 reais, ou seja, um jogo que tá sendo vendido hoje, 20 reais mais caro do que eu comprei há três anos atrás. É, só funcionou pouquíssimo. Porque eu comprei ele por 350. Bem, vamos lá. Depois do True the Age, Spirit Island. Cara, o Spirit Island, pra mim, entra no só lançado no Brasil. Por quê? Primeiro, não vejo brasileirinho comprando mais um cooperativo gringo, que é irado, é um puta cooperativo maneiro pra caralho, não tem como falar que é um jogo ruim ou não. Mas é um outro que é altamente dependente de idioma, muito de idioma, é muita carta, é muito texto, é uma porrada de setup diferente, tem vários cenários diferentes pra você poder jogar e tal, não sei o quê. E não estaria no top 50 se não tivesse sido lançado no Brasil. Esse é meu voto. Rafael Coelho. O voto do coração é top 50 pra sempre. O melhor de todos os cooperativos que eu joguei. Mas o voto, sincero, não tem como se não fosse lançado no Brasil. Muito texto, muita carta, tem o negócio de misturar as habilidades de um com o outro. Cara, é muito difícil jogar isso. Tem que saber fazer os combos, né, cara? O que você vai botar antes, o que você vai botar depois pra combate. Não dá, infelizmente. É bizarro. Se você não souber inglês, você vai ficar perdido ali. Gustavo. Não, eu concordo. Eu só comprei ele, apesar de ter visto ele lá fora, por ter a versão brasileira, né, quando foi pela Ace e tal. Eu também não comprei quando lançou, foi difícil comprar quando lançou, né? Eu espero os usados. Aquele esquema maroto, o cara, opa, eu te encontro no metrô, tá aqui, beleza, beleza. Então, eu acabei pegando, eu também acho que ele é um jogo muito louco como cooperativo, difícil, né? Quando você começa a escalar nos cenários ali e tudo mais, ele tem um hype grande, tanto que se cogita, ah, mas expansão, expansão. Pra não falar a verdade, eu quase fui louco de comprar uma expansão dele em inglês pra colocar ele com o meu em português. Mas eu pensei, mas não vai fazer, não vai bater, não vai bater o negócio. É um jogo que já é demorado pra caramba, joga uma vez por ano, então, tipo, eu acho que ele só está aí nos top porque ele foi lançado no Brasil. Que unânime, né? Unânime, né? Que delícia. O próximo é o Unânime também. O próximo é o Banquete Aldin. Na moral, tá de sacanagem, um jogo que leva 50, sacanagem, sacanagem, brincadeirinha. Que susto. Brincadeirinha. Que susto, coração desfaleceu. Brincadeirinha. Caraca, a galera já desistiu. Aqui, tá aqui atrás, me olhando aqui. Banquete pra Aldin. Banquete pra Aldin. Eu, Fabrício, não joguei, mas minha filha mais velha e minha filha mais nova já jogou. Ah, calma aí, tem que ter o resultado do TTA aqui, calma aí. Resultado do TTA merece umas caixas. Vocês estão de sacanagem, mano. Caraca. Mas é uma vez o povo. Povo. Chete. É isso, gente. Olha só, hein. É um ano 19. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu vou acabar aqui, ó. Vou mandar, fazer uma ligação aqui, ó. Pro gabinete central do exército. Aí vocês vão ver se só que é bom. Vamos lá. Vai começar o desfile. É. Lidar na porta da Cadancê, velho. Com o Ascombe, tudo sendo fumaça, né? Bem, o Banquete de Odin, eu não joguei, sacou? Pra mim, ele não é um jogão absurdo. Se ele fosse top 50 ou mais, eu já teria jogado ele. Pra ser bem sincero com vocês. Se ele fosse essa Coca-Cola toda, o vagabundo já tinha me colocado numa mesa e colocado ele pra jogar. Então, pra mim, ele é merece, mas vai caindo aos poucos. Não é um jogo que se sustenta no top 50 durante o tempo. Conforme for chegando novos jogos, ele vai assumindo ali pra vocês. Gustavo Lopes. Esse aqui é difícil. Esse aqui é difícil. Eu gosto muito do Banquete Odin. Ele é um jogo que passou os anos e eu continuei gostando. A gente, assim, de primeira mão aí, amanhã, da data dessa coisa aqui, da Twitch aqui, da nossa CPI, eu tô lançando um cast sobre o Banquete Odin. Porque eu acho que ele merece, assim, top 50. Eu acho que ele merece top 50 porque ele não é o jogo maior, o jogo do Uvi. Eu acho que, questão assim, ele é um dos maiores jogos do Uvi. Em complexidade e tudo mais. Mas eu acho que ele cai muito em algumas falácias também. Eu já vi, de novo, quando eu postei a primeira vez sobre o jogo. Ah, mas tem isso aqui, tem aquilo lá. Ah, é imigração e imigração, pra mim, hoje, é só cheque, né? Um faz, o outro faz, entra em cheque. Um faz, o outro faz, entra em cheque. Tem algumas coisas aí que eu acho que você precisa jogar. Ele é um jogo que tem uma curva de aprendizado grande. Eu ainda tô aprendendo muita coisa dele. Aprendendo a usar ilha, aprendendo a usar as rendas, as cabanas e misturar tudo. E jogar modo longo, modo curto. Então, eu acho que ele merece, sim, o top 50. Ele foi difícil de conseguir quando ele tava fora de catálogo. Eu tive uma dificuldade do caramba de conseguir, novamente, aquela cópia que eu usou, que é o preço justo. Então, eu acho que ele merece, sim. Ele continua aqui, muito gostoso. E tô esperando a expansão da Norwegians aí, pra colocar mais coisa. Mas não precisava da expansão. Eu tô jogando sem. E aí, eu acho que o meu companheiro aqui de podcast aí vai poder falar melhor do que eu, até. Primeiro, eu queria dizer que o senhor deputado, primeiro, passou 60 dias em Helsinki, e agora tá esperando os noruegueses. Qual o seu problema com a Escandinávia? É isso que eu quero saber. O senhor é contra o socialismo escandinavo, deputado Gustavo Lávio? Ai, bicho. Sobre o Banquete Aldin, por coincidência, tem 15 dias que a gente também fez um episódio só dedicado a ele, que é uma coisa que a gente não faz no CrujeCast. Caralho. O Gustavo faz toda semana. A gente lá, quando fala de um jogo, é porque gosta de ir pra caralho. Porque tem mais de 100 episódios, só 7 falam de jogos específicos. Um desses jogos é o Banquete Aldin. Top 50 pra sempre. Foi o dia que Uwe Rosenberg falou assim, eu vou juntar tudo que eu já fiz na minha vida numa caixa. Aí ele botou Tetris, Passar Fome, Alocação Trabalhador, que é as coisas que ele sabe fazer, numa caixona desse tamanhozão, assim. Top 50 pra sempre. Eu quero fazer uma curiosidade aqui, já falei isso uma outra vez, mas o Banquete Aldin, ele nasceu junto com todos os outros jogos de Tetris do Uwe. Tem uma entrevista dele muito bacana que ele comenta que ele tava com a agrícola na frente e ele pensando, cara, como que eu faço pra eu conseguir visualizar a minha, vamos dizer assim, a minha nutrição na agrícola? Como que eu faço pra ver isso? Eu não vejo isso. A nutrição é virtual, né? Os alimentos ali, a vaca tem um valor, o javali tem outro. E aí ele falou assim, cara, mas e se eu fizer uma peça? 2 por 3 é um bicho, 1 por 2 é uma comidinha menor. E eu fui colocando eles numa mesa e fileirando eles, mas aí eu tenho que fazer uma coisa assim, uma coisa assada. E foi aí que depois, quando ele começou a maturar essa ideia, isso há muito tempo, que todos os jogos iniciais de Tetris dele, Patchwork, Indian Summer, Cottage Garden, Spring Metal e o Banquete Aldin, eles nasceram todos juntos. Mas aí ele falou assim, ah, nesse aqui eu vou experimentar isso, nesse aqui eu vou experimentar isso. Então ele caprichou no Aldin, né? Porque nos outros, puta que pariu. Como é que chama o primeiro? Indian Summer, pelo amor de Deus? É a corridinha lá, né? Indian Summer, Cottage Garden, Deus do céu. Cottage Garden eu acho um pouco melhor do que o Indian Summer. O Indian Summer eu até vendi. É o que eu gosto bastante do Uwe. Eu vendi os dois. O Indian Summer é o Cottage Garden. É de todos. Então ele entra no top 50, né? Até segunda ordem, seu presidente, que ainda tem mais 17 aí pra gente ver. Olha só, deixa eu só parar aqui. A pessoa tá falando aqui no chat, ah, critério... Galera, não tem critério. Se você não entendeu até agora que a gente tá se divertindo e brincando aqui, isso aqui é uma zoeira, a gente tá se divertindo. A gente não quer cagar regra, a gente não quer fazer uma lista pra você imprimir essa lista e comprar amanhã. Isso aí é outro canal que você vai achar. Não é aqui. Aqui a gente tá pela zoeira. Tu acha que eu tô feliz que o Tical não tá de sacanagem? Tical é o top 5 da minha vida. Eu tô feliz com isso. Maracaibo de sacanagem? Bebendo e de tarde, no domingo, a gente foi jogar board game. Isso é o Aftermath. O Aftermath não vai ficar 24 horas jogando. O Aftermath não vai cagar regra pra ninguém. Não é isso. Você tá no canal errado, cara. Tá no canal errado. Aqui é pra gente ficar puto um com o outro, zoar um com o outro. Isso que é a função do Aftermath. Eu zoio a minha mãe. Vou abrir a porta aqui daqui a pouco. Minha mãe vai passar corema amanhã. Sacou? Já vou dar uma zoada aqui nela amanhã porque ela vai passar corema. Eu vou ficar duas semanas longe de mim e vou dar uma zoada, cara. Vamos entender que a gente não precisa cagar regra. Vamos parar de cagar regra com o board game. Vamos parar de botar o board game como se fosse vinho. No outro dia o maluco virou e falou Caralho, eu ri pra cacete quando tu foi cheirar a carta lá e falou que tinha não sei o que. É isso. É pra rir. Tu acha que eu tô falando que eu tô cheirando a carta e que tem safra da carta mesmo, caralho? Então a gente tá aqui pra zoar. Isso aqui é um produto pra gente se invertir. Pra gente passar aqui duas horas, três horas rindo e se divertindo, galera. Então eu quero você puto que o seu jogo não tá onde você quer. Como eu tô puto que o Tikal não tá onde eu quero. Então vambora. Só vambora. Vocês acham que fosse sério eu ia abrir votação pra vocês? Porra nenhuma. Por que vocês entendem? Vocês entendem se eu não tava vendo o criador de conteúdo falar de um tabuleiro, porra? Tá de sacanagem, mano? Vambora. Bota o chat no tá de sacanagem. Bota o chat no tá de sacanagem. Beleza. Depois do banquete pra Odin, Twilight Struggle. Twilight Struggle é um dos jogos que mais tempo ficou no top 1 do BGG. Sacou? Eu, pra mim, colocaria ele no top 50 pra sempre. Ele é um ótimo jogo e tal, e tal. Mas no Brasil, ele não estaria aqui. Ele não seria popular no Brasil se ele não tivesse sido lançado aqui. Porque, outra coisa. Carta em inglês pra caralho. Só que você não teria um grande consumo de pessoas, uma quantidade grande de pessoas consumindo o jogo. Até porque ele é dois player. O brasileiro tem preconceito com dois player pra caralho. Não adianta. Demorou muito pro pessoal começar a entender que... Ah, vou comprar o Seven Wonders Duel aqui. Que é um jogo pra jogar com duas pessoas rapidinho, antes de chegar aos outros amigos. Muita gente entendeu isso. Então, o jogo pra duas pessoas, demorado, já é visto aí, porra, meio mal pela sociedade. Tá? Então, pra mim, ele só tá aqui porque foi lançado no Brasil. Gustavo Lopes. Ah, eu tô rindo porque eu já sei o que vai vir depois. Mas, eu acho que ele merece sim, mas ele vai cair porque o... Como agora... O Imperial Struggle. Ó, quase me fugiu aqui, né? Eu acho que o Imperial Struggle, ele lentamente, ele tá pegando o lugar do TS. Né? Do Twilight Struggle. E é um ponto que não é à toa que o jogo tá, né? Bombando lá fora. E é só uma questão de vir pra cá pra ele bombar aqui. Ele vai entrar também, talvez, só estar aqui porque lançou do Brasil, né? Mas, eu acho que ele merece sim. O Twilight Struggle, ele tem uma representatividade muito forte de um jogo que foi lançado aí... Agora me fugiu, 2005, 2004, sei lá. Já foi duas décadas, quase. E, apesar de ser um jogo dois player, apesar de ser um jogo longo, apesar de ser pesado daquilo, eu vejo o povo jogando Twilight Struggle até hoje. Eu devia ter que fazer no Twilight Struggle até hoje. Mas, eu acho que ele vai, eventualmente, cair com o hype do Imperial Struggle subindo. O Imperial Struggle chegando no mercado, né? Queria dizer, senhores, duas coisas. Primeiro, GMT. Trazer o Imperial Struggle pra cá é um negócio muito difícil. Você conseguiu uma licença da GMT, né? É. Praticamente impossível. Tanto que, até hoje, não tem Dominant Space aqui. E a gente não tem mais nada do GMT, né? É. Solta o Twilight Struggle. Segundo erro dos senhores. O Twilight Struggle é o maior board game de todos os tempos. É o meu jogo favorito. Então, não tem conversa pra mim. É top 1 pra sempre. Vocês estão muito errados. Então, vamos fazer a enquete aqui, né? É. Twilight Struggle. Top 50. Lançado no Brasil. Eu tava se estuando aqui. Eu percebi. Eu tava só vendo vocês contorcendo aí no meio. Merece mais Sky. Merece mais Sky. Cara, eu sou muito fã de Jota 2. Votem. 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 Depois, cara. Na moral. Ninguém espanta de sacanagem. É um jogo bom. É um jogo maneiro. Mas não merece top 50 em lugar nenhum. Não merece top 50. Top 100. Nem top 50 em jogos de animais? Jogos de animais. Aí... Beleza. Jogo de bichinho, beleza. Mas, tipo assim. Top 100. Beleza. Mas top 50 eu acho que não. Eu acho que é muita forçação. Sacou? Não... Não vejo se... Ele não vale. Pra mim, ele não vale estar entre os 50 e mais do Ludopedia. Sacou? Não vale. Não vale. Não é um jogo pra estar no top 50 aí. Gustavo Coelho. Gustavo Coelho, caralho. Gustavo Coelho. Rafael Coelho. Rafael Coelho. Caralho, virou Megazord, né? Fala aí, Rafael Coelho. Ó, seguinte. Tá de sacanagem, né? É isso, né? É muito bonitinho, muito fofinho, né? Eu lembro do programa do Rodrigo Faro, né? Canta bem, dança bem. Mas hoje não, né? É isso. Mas hoje não. É. É bonitinho. Tem puleirinho pra jogar dadinho. Tem manual linem, né? Com texturazinha, mas... Volta aqui semana que vem. Hoje não, hoje não. Gustavo. Eu vou contrariar porque eu não gostava de Wingspan. Eu tive... Peguei uma cópia por causa da minha namorada. Eu sabia que ela ia gostar. A gente jogou, jogou, jogou. E eu comecei a aprender a gostar mais dele, assim. Foi aquele gosto adquirido, né? Aquela coisa que o pessoal fala. É uma palavra... É uma expressão legal, né? Gosto adquirido, né? Até a gente usa isso muito no board game pra jogo complexo e tal, não sei o quê. Eu acho que ele merece a posição que ele tá. Porque não é... Assim, ele é um jogo que lançou, esgotou. Lançou, esgotou. Ele tem... Ele pega... Ele puxa uma galera que você não vê jogando. Eu vi muita gente que não joga jogando Wingspan. Eu vi o Wingspan na revista Nature. Apesar de a gente tá falando do ranking da Ludopedia, né? Eu vi que a galera... Ah, mas no BGG é assim. Me esquece do BGG. Tô falando do Ludopedia. A CPI é da Ludopedia. Mas CPI do BGG é outra coisa. Agora, eu vi esse jogo furar a bolha. Essa galera adora falar isso. Que nós, criador de conteúdo, temos que furar a bolha. O jogo também fura a bolha, né? Sim. Então, eu acho que ele merece. Mas ele vai caindo lentamente quando vai sumindo esse hype. As expansões vão parando, né? A galera... Ah, mas sai a expansão, não sei o quê. Também deveria ter saído o lanção dos passarinhos do Brasil. Cadê a BTV? Cadê a Rolinha? Sacanagem. Aí tá sacanagem. Isso aí deveria estar sacanagem. Trinta ferro. Vou defender ele pra eu saber que ele tá indo pro Tato Sacanagem. E uma outra coisa. Pra quem chegou agora, a votação maior foi pro Tato Sacanagem. A gente grava isso e isso vai pro YouTube. Pra se alguém for querer bater no Gustavo amanhã, eu saber que ele votou pra ficar no Merece Mais Cai. Era o Fabrício e o Rafael que vocês têm que bater, tá? O Twilight Struggle foi pro Merece Mais Cai. Decepcionado com você, chat. Sociedade Civil. Foi aí. Acabou, né? Acabou o dinheirinho, né? Acabou o dinheirinho, né? A verba indenizadora acabou. O próximo, na moral, o próximo é poesia em forma de board game. Você nunca vai jogar um jogo tão lindo, tão poético e tão desafiador como ele. Lindo ou não? Peraí, qual que você tá falando? Lisboa, top 50 pra sempre. Lisboa é top 50 pra sempre, pra toda uma vida. É pra levar pra casa. O grande jogo de Vital. O grande jogo de Vital a Serra. Pra mim é o melhor jogo de Vital a Serra. Amém, acho. Top 50 pra sempre. Amém. Na animidade. Na animidade. Não, não tem o que falar. Não tem o que falar. Tem o que falar. O melhor jogo do Vital. É o segundo. Ó, eu tenho todos os jogos do Vital. Todos. Eu só não tenho... Aqui na minha casa, eu só não tenho... Completão? É completão, exato. Completão. Esse é a coleção. Eu só não tenho aqui em casa o Dragon Keepers, que tá com um brother meu que já pegou pra mim. Que é um pequenininho que é bem diferente. Agora, eu tenho todos os jogos do Vital. Eu joguei todos eles, pelo menos umas 5, 6 vezes cada um, menos o Walmart, que não joguei tanto ainda, mas quero jogar mais. Mas hoje eu ainda mantenho ele como meu jogo favorito do Vital Lacerda. Eu acho que não é à toa que ele foi premiado no jogo do ano lá no Portugal, apesar de ter um pouquinho de viés no Portugal, Lisboa, tá? Pode ser, né? A gente sabe. Será que o Brasil tem viés, então? É isso que você tá dizendo, deputado? É isso que você tá dizendo. Mas eu acho o seguinte, eu acho que ele merece estar no top 50. E eu acho que muita gente não deu a devida atenção pro Lisboa aqui no Brasil. Por quê? Jogou a primeira partida, e aí, cara, a primeira partida do Lisboa é um caminhão de areia na sua cabeça, com pedra, com sujeira, orgulho. Vai seguir, vai embarcar lá. Nossa senhora. E aí a minha dica pra todo mundo que tem Lisboa, vou jogar Lisboa. Isso eu vou repetir pro resto da minha vida. Vê o vídeo de regra, lê o manual. Joga o Lisboa, vê o vídeo de regra, vê o vídeo de novo, lê o manual de novo, mais uma vez. Joga em menos de 15 dias de novo. Aí sim você vai enxergar a beleza por trás do Lisboa. Quando você tirar as regras da frente, aprendeu a regra, tá tranquilo, aí você vai querer colocar esse tape modular, vai querer colocar a expansão da variante da rainha lá, que também é de fuder. Na verdade, a rainha tira o Marquês de Pombal, né? Cara, essa parte do... Assim, a gente jogou com a rainha duas vezes. Puta, cara, muda a dinâmica. É um negócio simples. É uma cartinha que você coloca em cima do Marquês ali, quando ela sai na segunda parte do jogo. Isso fode o jogo de um jeito, que você tem que jogar ele totalmente diferente. E aí tu joga sem um terceiro cara, não é isso? Você não pode pegar contrato. Eu não sabia. Caralho. A Queen Variant é assim, quando ela sai, não tem mais contrato. Você não pode mais pegar contrato no jogo. E aí fode, porque muita gente espera mais pro final do jogo pra pegar contrato. Tipo, ó, eu já tô melhor aqui, as casinhas tão mais, né, tipo, consolidadas, vou começar a pegar. Não. Com a Queen Variant, pode ser que na segunda, terceira carta saia ela ali no setup. Então, você tem que tomar muito cuidado. E aí, como é que fica pra tu fazer os contratos dos prédios, então? Não entendi, então. Acabou o contrato. Não tem contrato. Você tem que comprar os contratos até a hora que não sai. Entendi. Aí você pode executar os que você já tem, mas comprar os que não pode. Exatamente, exatamente. A hora que saiu ela, você não compra mais contratos. É sinistro. É tipo assim, ela convoca o Marquês pra morrer de volta pra Portugal e acabou, não não comprou mais nada. Isso, exatamente. É tipo isso aí, né? Pode crer. Pode crer. É bruto, é bruto. Tenso, tenso. Mas, enfim, Lisboa é isso aí, cara. Ou você aceita ou você tá errado aí. O próximo, The Castors of Burgundy, é o que tá bem conhecido como 50 Tons de Verde. Exatamente. Cara, pra mim, ele é um merece mais Kai, tá? Ele é um jogo que eu gosto. Ele, tipo, independente de idioma, já vi muita gente comprando ele na gringa. Na verdade, eu conheci ele antes de ser lançado no Brasil, sacou? Então, pra mim, ele entra nessa aí. Merece, mas cai. Ele não... Vou botar aqui no chat, meu jogo feioso favorito. Isso aí. Ele é top 1 dos feios. Isso aí. É tipo Fabrício. Tipo top 1 dos feios. Então, pra mim, ele é um merece mais Kai. Uma outra coisa. Antes da gente partir pra próxima, falaram pra daqui no chat que é bem boa. que o Francorati falou que o InSpan vai ficar bom só quando sair a expansão do Rogério Skyline, né? Isso aí é muito bom, isso aí é muito bom. É um jogo muito bom, mas ele não se sustenta no top 50 no Brasil. Ainda mais porque a Grow parou, né? A gente não vê mais nada da Grow sendo lançado aí. E quem tem contato com os editoras alemães é a Devir. Então, se vier, deve vir, né? Olha, a Devir. A Devir. Rafael Coelho. É feio, mas é desembolado. Igual nós na balada, não é isso? É. Feio, mas é desembolado. A gente é feio, mas dá o nosso jeito. Eu acho também que merece mais Kai. Eu até gosto mais do Trajan do que do Banggood, mas o Banggood tem mais cacife, né? Mais rodagem, né? Inclusive, eles conseguiram deixar ele mais feio, que eu achava uma missão impossível. É. Eles conseguiram. A outra versão é inacreditávelmente pior. Como que pode um negócio desse? Irmão. É isso aí. Merece mais Kai. Pelo menos eu joguei várias vezes e peguei marcador errado, mas enfim. Vai lá, Gustavão. Qual é a tua opinião? Eu acho que, pelo menos no meu conhecimento atual, no meu critério de foda-se aí, ele ainda se mantém top 50. É um jogo que a Grow, quando a Grow lançou, ele estava na hora errada, no lugar errado. Porque hoje, se você pegar e falar assim, ó, estamos trazendo agora o Burgundy. Puta merda. A galera está bombando. E eu acho que o Tuscan não substituiu o Burgundy. Não, é da vida. No sentido assim, tipo, hoje, eu sempre penso assim, cara, a galera fala, ah, mas me indica um euro, me indica um euro, me indica um euro. E assim, eu sempre, no meu coração, quero indicar o Burgundy. Porque foi o meu euro, inclusive, que conheci por conta do Aftermatch. Do grupo, né, do canal do Aftermatch, de ser apoiador do Aftermatch, já nem sei há quanto tempo, mas tô lá. E a galera, gente, eu perguntei isso lá. Eu quero jogar mais Eurogames. Que jogo, se vocês me indicam. Burgundy, Burgundy. Foi uma caralhada de comentários, né? E todo mundo meio que pira, porque tem dado, né? Aí tu, caralho, mano. Fala que porra é essa, né, mano? Eu lembro da Neiva, um abraço pra Neiva. Um abraço, beijo pra Neiva. A Neiva falou, pega o Burgundy. Nossa, você vai jogar aí em dois jogadores. Vocês vão pirar, não sei o quê. E realmente, tipo, eu joguei ele em dois, em três, em quatro. Eu continuo pirando. Assim, de novo, ele é mais um jogo que você falasse pra mim. Olha, você quer indicar um jogo Euro pra começar, pra ter essa transição, né? De, tipo, tô jogando mais uns Family Games, tô pegando uns negócios mais complexos. Quero jogar um jogo que vai me transformar. É o Burgundy, até hoje. Eu não tenho como falar outro, talvez. Eu não joguei alguns, talvez, ainda tenha jogos pra jogar, pra falar assim. Ah, eu indicaria o Burgundy, mas no mercado tem esse. Mas hoje eu tenho dificuldade com isso. Porque eu quero indicar muito o Burgundy pra todo mundo. Mas como ele não tem mais, né? Eu fico me segurando. Eu falo assim... Temos que esperar aí, né? Sai uma edição de aniversário dele aí, mas, tipo, é meio complicado de conseguir. Hashtag volta a Burgundy. Volta a Burgundy. Eu tô matando minha larica dele no Board Game Arena. Volta e meia cento lá com a galera e vamos jogar, porque vai matando a saudade lá. Enfim, merece, mas um dia cai. O próximo, cara, o Porto Rico. Top 50 pra sempre. É um clássico. Ele tá aí desde antes de ser lançado pela Grow. Ele tá aí quando já bombava no Board Game Geek. Ele é um clássico. Ele tem que tá aí. E é isso. Não tem muito pra onde correr pra botar o Porto Rico. A gente gostando ou não de Porto Rico, ele já é consolidado. Ele é de 2002 e ele tá no número 13. Ele é o jogo do Top 50 com mais votos. Achei aqui o negócio dos votos. Tem mais de 3 mil. É o único que passa de 3 mil. Então, um monte de gente jogou, um monte de gente gostou. E eu gostando, você não, não vai fazer diferença nenhuma. É Top 50 pra sempre. Gustavo. Ele tem a mesma coisa do Burgundy. Quando eu penso, às vezes, no jogo, eu falo assim... Cara, eu preciso indicar um euro, assim, pra galera que também quer dar uma virada, mas pra chamar a gente na mesa... Cara, eu me lembro de uma experiência que eu tive em cinco jogadores aqui em casa. Que jogou eu, minha namorada, minha sogra, minha cunhada e o namorado dela. A gente jogou cinco na mesa. Cara, eu falei, caramba... E minha sogra pirou no jogo. Ela falou, meu Deus, como assim, tipo... Que foda, né? Você segue a açãozinha do outro e tal. E ela já tem aí uns 80 jogos jogados, assim. E o Porto Rico, ela falou, cara, que louco, né? E, novamente, ele é consolidado, daço, né? Ele foi Top 1 do BGG por mais tempo do que qualquer outro jogo. Eu pensei que tivesse sido o Toalete Struggle. Foi ele, né? Foi o Porto Rico. O número de semanas no Top 1 foi o Porto Rico. E, assim, ele foi sucesso, né? O pessoal tá falando, nas festas do peão do tabuleiro. Que é... A gente fez um podcast recentemente, falou disso. Tipo, isso era dois mil e bolinha. O BGG tava começando, né? O peão de tabuleiro é das antigas. Eu conhecia a galera que organizava isso. Eu tinha uns amigos em comum com essa galera. Um abraço pro Tola aí e tal. O pessoal do Hammer jogava muito com essa galera também. E aí, você vê, hoje em dia, a galera falando de Porto Rico e continua jogando. Essa semana, eu vi um apoiador lá do Gambiarra que, tipo, ele jogou pela primeira vez o Porto Rico essa semana. E ele falou que jogou incrível. E ele não é um cara que jogou poucos jogos. Ele já tem outros jogos na coleção no mesmo nível de complexidade. Ele é um cara que gosta de Eurogame. E ele falou, cara, que sensacional. Tipo, assim, pode ser que ele seja datado por questões temáticas ou por questões estéticas. Mas, ainda assim, eu acho que ele merece mecanicamente, que nem eu falei do Bombasa, mecanicamente, dinamicamente, ele é um jogo merecedor de estar aí nesses tops. Show de bola. Bem, então eu acho que é isso, né? Ou não? A gente discordou em algum ponto? Não, né? Tudo lá mesmo. Não? Não, não. Isso mesmo. O próximo é o Clãs da Caledonia. É um jogo que eu gosto bastante. Tá? Eu tenho, até quando eu jogo, eu tenho um desempenho muito bom nele. Mas, também, não me vejo brasileirinho comprando na gringa. Pra mim, ele só tá aqui porque ele foi lançado no Brasil. Porque eu, teve uma editora que lançou ele no Brasil. Se não fosse isso, ele não teria, ele não teria força pra estar no top 50 do Brasil. Gustavo. Concordo, concordo. Ele é um jogo sem hype, né? É. Portão máximo do que eu quero. Gustavo é ouvinte. Isso aí foi a referência pro Coelho. Mas, zoeiras à parte, eu acho que se ele fosse, assim, se ele tivesse num hype tão grande ainda, que se sustentasse, ele já tinha voltado pro Brasil. Ele é um jogo que ele esgotou. Quando ele foi lançado, ele vendeu bastante. Ele vendeu bastante, mas eu acho que ele não se sustenta mais. Eu sei que a galera compara com o Terra Mística, com o Gaia, essas coisas todas assim. É, mó loucura. Eu acho que se ele não tivesse sido lançado no Brasil, a galera ainda estaria em outra. Não estaria pensando nele. Rafa? Joguinho gostosinho, mas eu acho substituível. Então, acho que o... Você falou, o afegão médio aí, pra fazer referência cruzada agora. Ele não ia acordar de manhã e falar, acho que hoje eu vou importar um clãs da Caledonia porque não tem nada parecido no Brasil. Isso aí. Então, preciso ter. Tem. Então, acho que ele tá aí também por causa do que foi lançado no Brasil. Se ele não tivesse sido lançado no Brasil, foi o que botaram. Na gringa, ele é top 51. Então, nem na gringa o Brasil. É tipo o Clank, né? É tipo o Clank, né? Porra. Aqui é top 50, né? Caraca, lá. Aí, ó. Não, isso me lembra. Sabe o que isso me lembra? Eu tava conversando um dia com o Brother Nosso aí, que joga jogo de tabuleiro. Ele fez uma série pro Netflix que foi descontinuada. E eles ficaram bem tristes porque a série bombou. Já estavam assinando pra segunda temporada e tal. Aí ele virou pra mim e falou, porra, e pior que o Netflix tá meio com o pé atrás, porque a série bombou na Coreia. Do nada, na Coreia, a série bombou. A galera, tipo assim, caralho, bombou, olha, não sei o que, quer ser esses malucos, não sei o que, blá, 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 blá. Meu irmão, bombou os caras, bombou absurdamente. Então, já existe, rolou um papo de que, cara, o que a gente pode fazer, então, pra trazer de volta, né? Porque em determinado lugar do mundo dá parada bomba. Tem jogo que flopa no mundo inteiro, que nem o Flip City, que não vendeu em lugar nenhum, mas a culpa é minha. Você quase fechou a Piper Games, né? Eu tô sabendo disso aí. O Flip City não vendeu no mundo inteiro, mas a culpa é do Fabrício do Meier, pô. Tava aqui no Meier, tocou os aralhos, o jogo não vendeu. Mas tem isso, tem jogo que em determinado lugar, pá, estoura, faz sucesso e fica na dependência do reprint. O Clank e o Clans da Caledonia é muito isso, né? A Mipo BR não tem como trazer, fazer um print sozinha do Clans da Caledonia e a Conclave também não tem como fazer do Clank, cara. Tem que depender da galera aí. Beleza? Bem, o próximo, Rebellion, tá de sacanagem, né? Rebellion tá de sacanagem. Não é um jogo que me ganha, por mais que eu seja fã de Star Wars, beleza? A única vez que esse jogo vendeu pra caralho foi na CCXP, que a Galápagos botou lá e o cara falou, pô, é mais barato um jogo de 500 conto com a porrada de miniatura do Star Wars Rebellion do que comprar Action Figury do Star Wars. Aí vendeu pra caralho. Poupou os bonecos e... É, vendeu pra caralho. Mas top 50 não, top 50 não. Top 50 não merece. Rafael Coelho. Ah, eu acho que ele vai ter que ficar junto com o Guerra do Anel, que eu acho que é muito parecido, assim, o negócio de representar o universo, não sei o que, jogo pra dois. Então deixa eu conferir aqui onde é que o Guerra do Anel foi parar. Merece mais cai. É o mesmo lugar. Aí, merece mais cai. Com qual critério? Com o foda-se. Não, o Guerra do Anel tá no lançado no Brasil. É, então é no lançado no Brasil. Pronto, tá aí. É igual, é igual, é mesmo caso. É o mesmo pensamento, é o mesmo pensamento. O mesmo é lógico. Gustavo. Tá de sacanagem. Eu não sou fã de Star Wars, vou ser cancelado, então... Eu nem te procuro nada. Então, chat, guarda aí. Gustavo Star War. Star War. É isso, é isso. Meu pai gosta, meu avô gostava, mas eles não conseguiam me educar no... J.Nobriga botou no chat, prefiro Warlock exterior. Dentro do universo de Star Wars, eu prefiro Warlock exterior também. Pra mim, é o melhor jogo de Star Wars. Mas aí, guarda aí em chat. Eu e o Gustavo botamos que tá de sacanagem. Quem me pôr a barra foi o coelho. O coelho tava só lançado no Brasil, então... Quando tu tiver que dar um soco a alguém, pensa em quem você vai dar um soco. Gustavo vota no Spock pra presidente. Sensacional. Eu acho que tá de sacanagem. 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 Obrigado.